Você sabe como manter a relação da sua bicicleta por mais tempo? Ou seja, corrente, cassete, as coroas, a gente chama isso de manutenção preventiva, ou seja, você faz na sua casa. Hoje a gente vai ensinar a vocês como fazer essa manutenção preventiva para com que a sua relação dure mais, a sua bicicleta corrente e tal, enfim, dure mais tempo rodando sem você precisar se preocupar em trocar corrente, em fazer substituição de cassete e de coroas. Segue a vinheta! Então pessoal, assim, para a relação durar mais, o primeiro detalhe dela é a limpeza. Então a gente vai mostrar aqui para vocês como fazer a limpeza. Eu separei alguns itens aqui que vocês podem estar usando na limpeza da bicicleta. O primeiro item é o limpador desengraxante. O limpador desengraxante, a gente usa aqui o Zephal. Eu testei vários e vários e o melhor que eu encontrei foi o Zephal Bike de Grease. Esse aqui é o mais top em mercado. Muita gente acaba usando produtos caseiros. Tipo, o pessoal pega o vidro de spray, coloca metade de limão e metade de detergente. Também funciona. Assim, tem aquela questão de queimar a mão e tal, por causa do limão no sol. Enfim, primeiro detalhe, então, limpador desengraxante. Segundo, vocês podem usar essa ferramentinha aqui que você pode fazer em casa, duas escovas de dente. Elas servem como a corrente vai passar aqui no meio para você limpar a corrente. E também tem as máquinas de limpeza de corrente. Então, ela tem várias escovas internas, né? Isso a corrente vai passar aqui no meio e vai fazer a limpeza da corrente. E embaixo dela tem um ímã. Algumas têm um ímã que a limalha da corrente, os metais que a corrente acaba soltando, se prendem aqui embaixo, fazendo com que limpe 100% a corrente. E segundo, escovas. Escovas em geral. Escova daquela de lavar calçado. Várias escovas. Música Música Então, pessoal, primeiro. Primeiro, a bike seca, ou seja, eu não molhei ela ainda, vocês vão usar o desengraxante na bike. Então, borrifar o desengraxante e deixar ele agir. Então, borrifa bem na parte da relação. Pessoal, aqui é a limpeza da relação. A bike daí vocês podem lavar do jeito que convém, mas essa é a limpeza correta da transmissão. Então, pessoal, tem muita gente que acaba usando óleo diesel também. Eu não recomendo. O óleo diesel pode contaminar o freio, fazer aqueles barulhos chatos. Então, assim, se você levou a sua bicicleta para lavar e ela voltou gritando, provavelmente o cara usa óleo diesel e contaminou a pastilha de freio. Pode ser também que seja um produto. O Zephal é um produto que não agride os freios e ele desengraxa muito bem a transmissão. Feito isso, você vai usar a limpeza de corrente. A gente vai colocar aqui, colocar a trava. Essa caixa de limpeza, ela tem local para você colocar o desengraxante. Então, você pode adicionar mais desengraxante nela, para ela fazer um serviço melhor. Segurar e pedalar para trás. Limpou a corrente, fez essa limpeza. Aí você vai usar... Deixa eu guardar aqui. Você vai usar aquela outra ferramentinha que eu mostrei para vocês, que também serve para esse serviço, para limpeza das roldanas. Então, aqui tem a roldana. Então, você vai colocar ela na roldana e pedalar, que ela vai fazer a limpeza das roldanas. Por dentro. Lembrando, pessoal, relação seca. Ou seja, a gente não passou ainda, não passamos ainda água na bike. Buchinha, lava o câmbio, parte mais estética, digamos assim, do câmbio. Depois disso, a transmissão, o cassete, que é o que eu falei para vocês. Então, segura, bota a buchinha lá. Se às vezes secou a relação já, quiser usar um pouquinho mais de desengraxante também é válido. Então, a gente fez uma trilha, a bicicleta ficou toda cheia de pó. Não pegamos barro, no caso, mas no barro funciona da mesma forma. Pô, limpei a transmissão. A partir do momento que limpou a transmissão, deixa ela agir e vai lavar o quadro da bike. Então, pessoal, após passei o sabão na bike, agora a gente vai fazer o enxágue da relação. Lembrando, nunca se enxágua nessa direção, porque acaba entrando água nos rolamentos. Assim, sempre que você for enxaguar a sua bike, você enxágua de cima e com pouca pressão na água. Então, deixa o esguicho mais aberto, né? E faça pouca pressão na água. Vocês podem ver que a relação já ficou limpa. Antes, tem o take aí que eu coloquei antes da bike toda suja. Agora eu vou bater uma ducha na bike. Relação limpa. Se você usa um lubrificante muito grosso e fica aquela crosta na corrente, no meu caso, eu uso o lubrificante squirt, que é um lubrificante à base de cera, então ele é bem fácil de sair da corrente e adrina bastante. Mas tem muita gente que acaba usando óleo e vários outros aditivos. Aí você vai precisar fazer esse processo mais de uma vez. Então, enxágua, faz o processo de novo, até você ver que a sua corrente ficou limpa. Ou seja, passou a mão na corrente e não saiu nada de óleo. Essa questão de limpeza de relação não é obrigatória toda vez que você pedala, você lavar a bicicleta. Principalmente para você que anda de mountain bike. Mas a relação mantém sempre lubrificada e limpa. Por quê? A vida útil da corrente depende disso. Vocês devem saber que a corrente tem uma vida útil específica. A gente já falou em alguns vídeos passados, junto com o Magrão, que é o nosso mecânico, e explicou essa relação de durabilidade de corrente. Se você deixa a corrente passada, a vida útil, ela vai desgastar o seu cassete e a sua coroa. Então, a corrente tem a vida útil. Essa vida útil vai depender de como você faz esse processo e quantas vezes você faz quando você pedala. Ou seja, se você toda pedalada, principalmente se você monta em bike, encostar a sua bicicleta e fazer a limpeza de transmissão, não precisa lavar a bike. Faça a limpeza de transmissão. Se você fizer isso, ela vai durar provavelmente quase o dobro do que duraria se você nunca fizesse limpeza na bicicleta. Então agora, na sequência, a gente vai mostrar alguns óleos específicos que você pode estar usando na transmissão da sua bicicleta. Pessoal, em relação a lubrificantes de corrente, é o seguinte, existem vários lubrificantes de corrente de mercado. Existem os lubrificantes à base de óleo, né? Os lubrificantes à base de óleo. Existem lubrificantes à base de teflon e existem lubrificantes à base de cera. Eu, na minha bike, eu gosto do cera. Muita gente acaba usando óleo. O óleo, existe três tipos de lubrificantes que você acaba encontrando no mercado. O lubrificante para terreno úmido. Esses dois são lubrificantes para terreno úmido. Ou seja, eles são muito viscosos. A viscosidade deles é muito alta. Então quando você vai pegar um barro uma cachoeira, é o mais indicado para esse terreno. Existe o lubrificante misto, que ele é uma viscosidade média. E existe o lubrificante para seco. Ou seja, o lubrificante para seco, ele é bem fininho. Ele faz a lubrificação, só que ele dura muito pouco e acaba... acaba sendo fácil de sair. Esses são todos à base de óleo. Existe, agora em mercado, usa a base de teflon. Eu não usei ainda. O pessoal que usou falou que é muito bom. Ele acaba não grudando tanto pó também, o base de teflon. E esse aqui é o que eu mais gosto. Inclusive, esse aqui está entre os melhores lubrificantes do mundo, que é o squirt. A cera, você vai passar a cera, vai esperar ela dar uma secada, esperar ela dar uma secada, ele vai criar aquela película por cima da corrente. Isso faz com que a corrente dure muito tempo e a cera, ela também não é tão fácil de sair rodando. Ou seja, na limpeza, ela limpa muito fácil, ao contrário do óleo. O óleo, ele... é difícil a limpeza dele. Esse daqui, ainda eu não peguei nenhuma bike com ele. Então, a gente não sabe como que é para sair ainda da corrente. Mas o squirt, os lubrificantes à base de cera, existem os lubrificantes da Albu, que daí tem um preço bem baixo, muito bom também. Claro, não chega próximo. O squirt, ele faz uma lubrificação muito top. E é, assim, é o que eu uso. É o melhor lubrificante que eu já usei na corrente. Então, assim, existem vários tipos de lubrificante. Você olha os lubrificantes, vê qual o melhor se enquadra para o seu uso e faça um balanço, quanto você quer pagar, enfim. Vá numa loja, eles vão te falar, ó, tem isso, isso, isso. Mas o vídeo em si já mostra mais ou menos o que você vai encontrar nas lojas. Como que passa o lubrificante? Sempre na parte baixa da corrente, ou seja, na parte que passa embaixo da corrente, e girando para trás, a relação passa na corrente. Se você tem tempo, você pode dar um pico em cada elo da corrente. Isso faz com que o lubrificante seja melhor aproveitado e tenha a lubrificação mais necessária para a corrente. Pessoal, é isso aí. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu por assistir. Deixa o like aí no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal. É isso aí. Valeu!